Tem tempo pra saber o que vai ser hoje, né? Tá todo mundo curioso! Pois é, gente! Não vai ser nada assim de tão diferente, então! Vai ter uma coisa assim, ó! Deixa eu acertar aqui! Isso! Vocês lembram desse passo a passo aqui? Lembram? Então! Eu fiz um outro conjuntinho pra combinar com esse passo a passo aqui! Opa! Nossa! Tô babando! Então, eu fiz! Vocês querem saber o que vai ser? Eu fiz esse pra combinar com esse! O que vocês acharam? A aula de hoje vai ser esse aqui, ó! Um hexágono maior pra você botar panela quente! Ficou bonito? Não ficou um par assim, ó! Maravilhoso de combinação? Ficou, não é? Então! O outro que eu vou fazer vai combinar com esse aqui! Tá lembrado desse? Gente, tem tudo em cima o passo a passo de como faz esse aqui! Isso mesmo! Então! Eu vou fazer esse aqui! Pra combinar com esse aqui! Opa! Esse aqui pra combinar com esse aqui? Não deu não! Eu vou fazer um ou outro pra combinar com esse aqui! Tá bom? Ó! Só vai ser nessa cor! Quer aprender? Quer? Então, bom dia! Vem! Pra quem é do dia! Boa tarde! Pra quem é da tarde! Boa noite! Pra quem é da noite! A TV Cláudia Velasco apresentando pra mais um passo a passo! Bem, turma! Vamos lá! Cortei! Eu tenho essa régua aqui, gente! Quem não tiver, faz uma régua! Imprime pela internet! Entendeu? Isso aqui é um hexágono, ó! Tem 20, tá? De bico assim, 20! E na parte reta tem 17! Pra vocês saberem mais ou menos o tamanho! Maior ou menor que isso! Vocês só vão ficar... É... Maior ou menor que esse aqui que eu fiz! Esse aqui ficou com 32 na parte reta e 37 de bico a bico! Tá? Então, 37 assim e 32 assim! Com esse aqui, eu coloquei um pedaço de cartolina, um pedaço de papelão embaixo, tá? Marquei só a metade e fiz só a metade desse aqui, ó! Tá vendo? Marquei e recortei e fiz só a metade! Pra podermos fazer essa parte aqui de encaixar! Então, vamos lá! Já cortei o meu hexágono, ó! Tá certinho o meu hexágono aqui, ó! Cortei! Já cortei as seis partes! Tá aqui, ó! As seis partes! Agora, nós vamos fixar! Olha só! Direito com direito! Ó! Nós vamos prender... Olha a diferença, gente! Aqui, a maçã ficou sentada pra cá! Aqui, a maçã vai ficar sentada pra lá! É isso que eu falo pra vocês na hora de vocês prestarem atenção quando tem figura! Porque você tem que saber qual lado que você quer que ela fique! Então, eu tô fazendo dessa forma pra vocês verem a diferença! Tá bom? Então, aqui você vai costurar, ó! Deixando uma margem aqui, ó! Precisa ser uma margem grande, não! Uma margem aqui, ó! De mais ou menos o quê? No máximo, um centímetro, tá? Você vai, ó! Começar aqui e terminar aqui! Você vai fazer essa costura aqui! Vamos lá pra máquina! Bem, turma! Então, vamos lá! Colocar aqui, ó! Certinho! E passar aqui um pezinho de máquina! O que é um pezinho de máquina, gente? É daqui, dessa ponta do tecido ao pé aqui, ó! Isso é um pezinho de máquina, tá? Que a agulha vai pegar ali dentro, então, é um pezinho de máquina! Vamos lá! Ó! Pronto! Nem precisa arrematar a costura, não, pessoal! Ó! Virou! Tá? Vamos vir com o outro! E fazer a mesma coisa, ó! Só que você tem que puxar esse aqui pra cá, ó! Por isso que a gente não costura ali, ó! Que nós vamos, ó! Colocar aqui! Ó! Certinho! E costurar deixando de novo mais ou menos um centímetro aqui! Feito isso, gente, como é que ficou? Ó! Ficou esse pra cá e esse pra cá, né? Então, nós vamos dobrar assim, ó! Porque nós vamos unir agora esses dois aqui! E pra isso, precisamos desse espaço aqui de baixo! Ó! Porque esse espaço aqui, ele vai dobrar junto com ele, ó! Tá vendo? Ó! Dobrou, ó! E agora, nós vamos passar uma costura aqui, ó! Segurar aqui... Acertar aqui... E vamos, desde lá do início, passar uma costura aqui, ó! Aqui, se você quiser, pode dar um retrocesso! Se não quiser, não precisa, não! Aqui, você vai até o final! Pronto! Aí, gente, como é que fica, ó! Fica casadinho, tá vendo? O que você vai fazer agora? Continuar a mesma coisa, ó! Direito com direito, sempre pegando aqui no cantinho, ó! Aqui, ó! Direito com direito aqui... Até o final aqui! Turma, não deixe de compartilhar! Não deixe de se inscrever! Não deixe de dar like! E tocar o sininho, gente! Pra ativar as notificações! E vocês ficarem sabendo tudo que eu posto! Pronto! Aqui! Vou fazer a mesma coisa, ó! Os dois juntos! Esse aqui faz o biquinho certinho, lá, ó! Vamos prender... Um! E vamos passar a costura desde a pontinha lá embaixo... Até aqui em cima! Pronto! 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 Mais um lado feito, ó! Não tem problema ficar assim, gente! Por quê? Porque depois nós vamos passar o ponto... Ó! Tá? E não vai ter problema! Mas caso vocês queiram, podem fechar aqui! Tá bom? Pode vir um pouquinho mais pra cá com a máquina e fechar! Isso aí vai de vocês! Vou terminar e já mostro pra vocês! Pronto, turma! Fechei! O que que eu vou fazer? Vou pegar o ferro, vou colocar as costuras tudo de um lado só... E essa parte aqui todas para baixo! E vou passar o ferro aqui pra esticar! Fiz esse lado, faço esse lado também pra poder esticar! Tá vendo? Agora o que que eu vou fazer? Eu coloquei aqui, porque isso aqui é um protetor de panela quente! Então ele precisa ter mais estrutura pra aguentar o calor! Então eu tô fazendo com manta! Diferente do joguinho americano que eu coloquei o acrilom! Porque fica mais maleável! Olha a diferença! Mais duro e mais maleável! Tá bom? Então vou colocar aqui a manta! Vocês podem colocar a manta R1 e R2, tanto faz! A diferença é a cola! Quem for usar a manta R1, quando colocar o forro, vai ter que ter a cola pra poder segurar! Tá? A cola temporária! Como eu tenho em casa a manta R2... Olha só, gente! Tá vendo um monte de pedaço de manta que eu tenho? Olha! O que que eu vou fazer? Eu vou emendar essa manta, como eu fiz aqui, ó! Vou sair emendando ela pra poder fazer esse tamanho que eu vou fazer aqui, ó! Vou cortar reto e vou emendar! Como é que você emenda? Corta retinho e passa um ponto de zigue-zague pra unir, ó! Tá bom? Tem bicho de sete cabeças nenhum! Eu vou fazer isso aqui primeiro e depois eu mostro pra vocês! Pronto! O que que eu vou fazer agora? Agora, vou tirar o excesso de manta aqui, ó! Ó! Porque fica difícil de trabalharmos assim! Aqui a emenda da manta, ó! Tá vendo? Nada se perde, gente! Tudo se transforma! Pronto! Agora, eu vou pegar o tecido que eu vou colocar no fundo! Vou fazer o fundo com o mesmo desse aqui, se der! Não dá, tá vendo? Pra eu fazer com ele... Só tenho esse pedaço, gente! Olha! Só se eu colocar uma emenda! Se eu colocar uma emenda, vai ficar feio! Tá vendo? Então... O que que eu vou fazer? Vou colocar um outro fundo aí! Posso até colocar o mesmo verde que eu coloquei aqui, ó! Tá vendo? Aqui! Estão lembrados desse aqui? Já tem o passo a passo aí, ó! Que eu fiz, então! Coloquei o quê? Verde! Então, vou colocar embaixo desse aqui o verde, porque você pode fazer um conjunto! Tá vendo? Espetáculo, né? Então, vou colocar verde aqui embaixo! Minha manta, gente, é a R2! Então, eu só vou ter que colocar o ferro aqui em cima pra ele colar! Se fosse, como eu falei pra vocês, a R1, vocês teriam que usar a cola temporária! Tá bom? Gente, tem várias marcas dessa cola, tá? Não sei, ó! Atenha essa marca, não! Tem colas mais baratas! Que fazem a mesma função! Então, ó! Vou pegar o ferro e fixar esse lado como eu fixei o outro! Ó! É só você deixar um pouco pra cola soltar do tecido! Aí! Deixa eu botar mais pra cá pra economizar tecido, ó! Vamos ver aqui como é que a gente pode economizar tecido aqui! Pronto! Assim! Ó! Tá vendo, gente? Não tem bicho de sete cabeças nenhum! Tem que deixar apenas pra soltar, ó! Porque o ferro ainda tá frio! Ó! Tá vendo como é que cola? É isso! Depois que eu fizer isso aqui, eu vou tirar também o excesso de tecido que tá aqui! Eu posso refilar agora ou refilar depois! Tanto faz! Posso fazer esse meio aqui primeiro e depois refilar! Ou corto, refilo e depois eu faço o meio! Tanto faz! Aí é com vocês! A ordem dos tratores, né? Fatores não, gente! A ordem dos tratores não altera o produto! Gente, não faz isso em cima da sua placa não, tá? É que eu sou meia doida mesmo! Mas não faz em cima da placa não por causa do calor! Estraga a placa! Ó! Fiz aqui, não fiz? Vou refilar agora! Vou refilar, gente, no mais ou menos! Só pra tirar o tecido de baixo! Depois que vai ter a última refilagem mesmo! Ó! Essa aqui ainda não é a última, não! A última vai ser depois que fizermos todos os passos de passar o ponto ali! Turma, olha só! Quem não tiver ponto decorativo na máquina, pode passar um ponto reto! Não tem problema! Ou um ponto zigue-zague! Tá? Quanto a isso, não esquenta a cabeça, não! Porque é só mesmo pra fixar a manta! Do outro lado! Tá? Então não esquenta muito, não! Pra manta não ficar frouxa! Pra ela ficar assim, ó! Bem segura e esse tecido não ficar frouxo! Tá? Não é a manta ficar frouxa, não! O tecido não ficar frouxo! Por isso que eu faço esses pontos assim! Tá bom? Então o que eu vou fazer agora, gente? Vou simplesmente passar aqui, ó! Esse pontinho de bordado meu aqui! E passar aqui, esse outro ponto aqui! Embaixo, gente, eu coloquei tudo linha verde! Aqui em cima é a linha bege! Linha de bordar! Mas vocês podem fazer do jeito que vocês quiserem! Só tenham pra linha de baixo, tá bom? Senão vai ficar aqui, ó! Uma... Tudo colorido! Então eu vou fazer isso e volto pra vocês pra mostrar como é que vocês vão refilar! Porque conforme a gente passa o ponto, gente, isso aqui comprime! Então não adianta eu refilar agora tamanho por tamanho! Tá bom? Eu só tirei o excesso! Vou passar esse pontinho! Porque esse pontinho eu botou aqui e passou! Não tem mistério nenhum, não! Tá bom? Bem, turma, ó! Passei o zigue-zague! Ó como é que ficou atrás, né? Refilei aqui, ó! Coloquei aqui, ó! Oito! Guiando por essa linha aqui, ó! Guiando por essa linha aqui, eu coloquei aqui, ó! E refilei! O que que acontece, gente? O outro vídeo deu errado! Como eu já tinha refilado, então eu vou ter que fazer só aqui sem a prática pra vocês! Tá bom? São erros que acontecem! O outro vídeo não gravou! Então fiz esse lado, vou aqui, ó! De novo, ó! Oito! Vou botar em cima da linha aqui, ó! Ó! Em cima da linha! E vou cortar aqui, ó! Os excessos! Tá? Vou fazer isso nos seis lados pra todos eles ficarem certinhos! Tá vendo como é que fica certinho? Feito isso, gente! Vamos colocar o viés! Não tem o viés dessa cor aqui! Então eu vou colocar o viés verde, porque o fundo é verde! Tá bom? Então você vai fazer o seguinte, ó! Você vai cortar o bico aqui, vai dobrar ele todo, vai vir aqui, ó! Vou fazer por esse lado aqui, ó! Vai vir aqui, prender! Quando você chegar aqui, ó! Você vai virar ele pra cá! E fazer o bico pra cá, ó! Tá vendo? Prende! E você vai fazer isso em torno dele todo! Quem quiser saber outra forma de colocar, é só dar uma olhadinha em cima dos meus cards, ó! Vem pra cá! Vem pra cá e, ó! Faz essa quina aqui, ó! Tá? Ó! Faz a quina! Fica bem bonito! Um lado quanto o outro! Depois que eu passar esse... Que eu fizer esse aqui, gente! Eu ainda passo o ferro aqui, pra que o tecido de baixo, ele não fuja! Porque ele não tá preso, tá vendo, ó! A cola já tá soltando, ó! A cola já soltou, ó! Então, o que que eu faço? Eu passo de novo o ferro... Pra garantir que na hora que eu passar a costura, o tecido não vai escorregar! São macetezinhos, gente! Pra não virar um trabalho de... Como diz a minha mãe, que é costureira! De carregação! Pronto! Aqui foi o último, né? Então, você corta um pouquinho maior, que depois eu vou ensinar vocês a fazerem esse acabamento aqui, ó! Que vai ficar... Cadê o acabamento? Nem sei onde é que tá, tá vendo, gente? Aqui, ó! Um acabamento assim, ó! Não tá um brastemp não, mas tá um aconso! Então, vou bater o ferro aqui, aguenta aí! Bem, turma, o que que aconteceu? Pra variar... Eu não sei o que que tá acontecendo, não! Acho que o meu telefone hoje não tá muito bom, não! Ó! Cheguei aqui na ponta, o que que eu vou fazer? Vocês têm que arranjar alguma coisa? Que dê mais ou menos a altura da sapatilha aqui, ó! Pra vocês colocarem embaixo, ó! Tá? Pra quê? Pra que na hora que você for virar aqui, ó! Ó! A sapatilha não ficar com essa parte de baixo aqui, abaixada demais e aqui em cima, é alta demais! E você vai agora, ó! Continuar a costura! Pra ela não prender! Senão, ela fica mastigando o tecido e não anda! Eu já bati o ferro todo nele, ó! Tô fazendo um ponto de zigue-zague, que eu acho que fica mais bonito do que o ponto reto! Fica tanto bonito do lado de cá, quanto do lado de lá, tá? Aí vai chegar de novo aqui, ó! Nós vamos parar, colocar o calço, ó! Parou! Com a agulha abaixada, hein! Vai colocar o calço, vai virar, ó! Virei demais! Aqui, ó! Vai virar! E vamos continuar daqui, ó! Se necessário for, você empurra um pouquinho! Mas normalmente não precisa, não! Tá vendo? Tá vendo? Você vai fazer isso nos seis cantos! Tá vendo, gente? Vocês acham que é difícil botar viés? Não, é fácil! Molezinha, molezinha, molezinha! Ó! De novo, ó! Para! Vira a máquina! Bota o calço! Baixa a sapatilha! E vamos de novo! Pronto! Ó! Cheguei no último aqui! O que que você vai fazer, ó! Cortar aqui um pedacinho maior reto! Vai fazer a dobra! Vai encaixar aqui para ver se está certinho, ó! Está certinho aqui, ó! Vai vir aqui e vai fazer um bico aqui, ó! Pra lá! E outro pra cá! Tá? Agora você vai encaixar, ó! Segura e vamos costurar! Esse é o acabamento! Ó! Tá? Pronto! Retrocesso! E acabou-se! Pronto! Já mostro para vocês como é que ficou tudo! E aí, eu acabei o meu passo a passo! Ah! Que alegria! Que felicidade! Pronto! 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 Turma! Não deixe de se inscrever! Não deixe de compartilhar! Não deixe de... Trocar o seu livro! E... E... Ativar as notificações! Isso mesmo! Isso mesmo! Se inscreve aí e compartilha com a sua amiga aqui do outro lado! Tá certo? Então, vocês querem saber como é que ficou, né? O passo a passo pra combinar com esse aqui, não é? Vocês querem tão curioso, né? Pois bem, gente! E aí, como é que ficou? Olha! Gostaram? Tá vendo a diferença das maçãs? Uma tá com a bundinha virada pra cá e outra tá com a bundinha virada pra lá! Tá vendo? A diferença é essa, mas ficou bacana, não ficou? É isso aí, gente! Adoro ensinar! Adoro fazer essas coisas pra vocês! Então, fique sempre comigo! Vamos lá! Ó! Esse espaço a passo aqui, ó! Dá uma olhadinha aqui na tela final, que também tem esse espaço a passo aqui pra vocês se deliciarem e fazerem um monte de coisa linda e maravilhosa! Tá bom? E turma, olha só! É... Eu estou em fase de acabamento, uma tabela pra gente conseguir calcular o preço do nosso artesanato! Isso mesmo! Tá dando umas probleminhas aqui, umas probleminhas ali, mas tá quase... Resolvido e em breve eu vou postar essa tabela, tá bom? Aguarde que você vai ficar sabendo quanto vale o seu artesanato! Vou ficando por aqui! Um beijo lindo no coração de todos vocês! Fui! Mais volta! Tchau!